Olá, meus friends! Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Thay e hoje esse vídeo está sendo gravado um pouquinho diferente, sem muitos cortes, sem efeitos, porque ele vai para o Instagram e aqui para o YouTube. É um vídeo que vocês sempre me pedem muito, contando um pouquinho da minha história. Então, se você não sabe, meu nome é Thayme, mas eu sei que ele é um pouquinho diferente, um pouquinho difícil de gravar, então você pode me chamar de Thay. Eu moro nos Estados Unidos há três anos, com as minhas duas filhas, e eu nunca imaginei morar aqui, de verdade. Eu sempre tive o sonho de vir para cá visitar, de ir na Disney, mas sinceramente eu nunca achei que seria possível, sabe, morar aqui. Então, quando um parente nosso veio para cá, nos abriu os olhos para essa outra realidade. A vida estava tão difícil no Brasil, e aí a gente começou a pesquisar um pouco a respeito disso. Primeiro nós oramos, porque eu e o Renan sempre muito sonhadores, talvez seja essa palavra. A gente sempre foi muito grato a Deus pela vida que tinha, mas inconformado. A gente sempre quis trazer algo melhor para as nossas filhas. Nós viemos de famílias humildes, nossos pais não são ricos, sempre trabalharam muito para poder nos dar o melhor. O Renan terminou a faculdade dele com muito esforço. Nós compramos o nosso apartamento com muito sacrifício, estava sempre muito ali, apertado, em cima. Então, nós começamos a orar a Deus, pedindo que se fosse dar vontade dele, que ele abrisse as portas para nós, com a misericórdia dele. Mas que se não fosse, tirasse isso da nossa cabeça, que nos mostrasse que esse não era o projeto dele para a gente, sabe. E aí Deus nunca apareceu do céu, né, mandou uma pessoa para dizer para a gente, ó, essa é a minha vontade. A gente foi orando e foi trabalhando. Então, isso é uma coisa muito importante dizer para vocês. A gente caminhou em prol desse sonho e as portas foram se abrindo. Nesse vídeo, eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre visto, sobre imigração, como fazer para morar aqui. Porque o meu foco, tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube, não é esse. Eu não tenho, assim, como dizer para cada um como fazer, o que fazer. Mas eu quero dizer para vocês que quando a gente começou a mexer com tudo isso, nem passaporte nós tínhamos. E se eu olhar para trás, eu não sei explicar para vocês como foi indo, mas eu sei que as coisas aconteceram. Sabe, um acerto de um trabalho aqui, a gente foi e fez o passaporte e assim a gente foi caminhando até de fato vir. Nós não falamos para ninguém sobre esse projeto, a não ser para os nossos pais. Nós avisamos eles que nós estávamos nos preparando. Então, a gente se preparou durante um ano. Pouco tempo antes de vir, nós começamos a nos desfazer de tudo, vender os móveis. Conseguir guardar todo o dinheiro possível que a gente conseguisse para converter o dólar e vir para cá. Conseguimos uma ótima passagem de avião saindo de Fortaleza e eu sou do interior de São Paulo. Mas ainda assim, nós fomos e tudo foi caminhando. A minha vida não começou aqui em Maryland, onde eu estou morando hoje. Começou lá em Massachusetts. Nós moramos lá por dois meses, porque o parente que nós tínhamos aqui nos recebeu. Então, isso com certeza foi uma ajuda muito grande. Mas por N motivos, a gente resolveu que não era o estado que nós gostaríamos de ficar. E aí, quando a gente veio para Maryland, Deus preparou tudo também. Preparou pessoas abençoadas que colocou no nosso caminho. Com muita dificuldade, a gente foi caminhando. Eu costumo dizer que quando a gente muda de país, os problemas mudam de nome, né? A impressão que dá é que vai ser mil maravilhas, mas não, gente. Graças a Deus, num aspecto a nossa vida melhorou, mas em outros a gente continuou batalhando. Sempre com a graça de Deus, sempre vendo a mão de Deus em tudo. A gente ficou seis meses sem carro, mas nesse meio tempo Deus providenciou uma pessoa que acabou deixando um carro com a gente e foi uma bênção também. Então, tudo foi um cuidado de Deus. As crianças começaram a estudar, as coisas começaram a caminhar. E hoje já completam três anos morando aqui. E o que eu quero dizer para você é que se você tem um sonho, independente dele de qual seja, entregue nas mãos de Deus, sabe? Conversa com Deus, como se fosse um amigo do seu lado. Explica. Ele precisa ouvir de você todas as dificuldades que você tem. Coloca nas mãos de Deus. Se for da vontade dele, as portas vão se abrir para você. Hoje, contando a história, parece que foi fácil, mas a gente passou por momentos onde a gente... Aqui a gente descobriu a depender 100% de Deus. Sozinhos, sem a rede de apoio familiar, conhecendo pessoas maravilhosas, mas todos aqui trabalham. Então, teve momentos aqui que era eu, Renan, as crianças e Deus. E mais ninguém. E nesses momentos a gente viu a mão de Deus, a mão poderosa de Deus. E continua vendo, porque todo dia a gente enfrenta um leão aqui. Mas, antes que esse vídeo fique longo demais, eu espero que vocês tenham gostado. Sei que faltam muitos detalhes, muitas coisas. Mas, esse vídeo é mais como um testemunho de tudo que Deus fez e continua fazendo por nós. E para dizer para você, mais uma vez, entrega nas mãos de Deus. Ele tem um projeto maravilhoso para a tua vida, não tenha dúvidas disso. Pode ser o que você pensa, como pode ser outra coisa. Mas, se você deixar a sua vida nas mãos de Deus, você vai encontrar o seu propósito. Amém? Um beijo. Não esqueça de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com os amigos. É muito bom ter vocês por aqui. Tchau!